Vivo como ao Caraças, revirado como ao Caraças, completamente sozinho aqui, e a falar, e no meio de lágrimas. Estava a gravar, estava a gravar, blá blá blá, e aquilo, a paz das tantas, aquilo... Como eu adoro isto, mano, aquilo resvalou e eu, a paz das tantas, estava à frente da câmara, a chorar que nem um maluco, ok. A chorar mesmo, emocionado, e vivo como ao Caraças, revirado como ao Caraças, completamente sozinho aqui, e a falar, e no meio de lágrimas. Entretanto, aquilo acabou ali, precisamente por causa de liberdade, e sob propósito de vida. E a viagem era um bocado essa, a viagem não é a viagem, era um bocado isso. Eu desliguei aquilo, e eu fiquei ali uns minutos, e aquilo foi power mesmo, aquilo foi poderoso. Em termos de catarse, e de me expor para mim mesmo, e depois de me ouvir. Eu vou agarrar nisto, que está gravado no talemão, eu vou pedir aos putos para colocarem-me uma pen. Vou entregar três pens. Tenho dois putos, e tenho a companheira. Uma pen para cada um deles, e uma pen para a companheira. E vou-me apresentar, aos 52 anos de vida. Eles vão conhecer aqui um bocadinho mais, de coisas que não conhecem minhas. Porque eu estou, eu estou, eu estou, é daqueles momentos em que a gente percebe que ali, percebe que tocou a lina. Ainda que sejam, não haja novidades na frente de batalha, entre aspas. Mas percebe que há ali uma nuance, o ângulo de entrada, a assertividade, a energia, é tão power que aquilo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, completamente diferente. Eu vou-me apresentar. E olha, em vez de até pedir, não sei qual deles é que foi, em vez de gravar as três penas, vais gravar as cinco penas. Agarrei em duas penas, por duas penas no carro. Eu saí daqui e fui ter com a minha irmã, a Maia ao Porto. Cheguei lá, entreguei-lhe a pen e disse, quando tiveres um tempo, veias isso, isso é uma coisa para ti. Estive lá um bocado com ela, e vim outra vez para Lisboa, só para lhe entregar a pen. Vim outra vez para Lisboa. Em Lisboa fui ter ao laranjeiro com o meu irmão Rui. Entreguei-lhe a pen também. O maluco é maluco, pratica a sua maluquice, exercita a sua maluquice. Isto é verdadeiro? Por que não esse ângulo? Então siga. É isso que estás a sentir? Ok, então siga. Ok? Portanto, 52 anos de vida com uma pen para mim ir apresentar aos meus irmãos, aos meus filhos e a companheira. Mas eu, como todos nós, tenho o meu papel na família. E o meu papel na família é infisionésima, quinquilinésima vez menor do que aquilo que eu sou como ser humano. Sou um ser bem mais complexo do que isso. Bem mais, como todos nós, bem mais denso do que isso. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Ok?